Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alana, da oficina de teatro aqui da OMA. Eu sou formada em bacharel em teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho pós-graduação em educação artística pelo Unileia. O teatro, como oficina, traz diversas melhorias para as pessoas. Ele trabalha a distribuição, a oratória, o falar em público, corporalidade, vocalidade, criatividade e diversas outras coisas. E eu queria deixar um convite especial para vocês virem fazer teatro aqui comigo na OMA. Tchau, tchau.